Muito bom dia rapaziada, tudo beleza? Jory Knox se viu com a Z1000. Fala aí rapaziada, tranquilidade? Então é isso aí, como prometido, eu falei pra vocês que eu ia levar a Z1000 pro conserto na segunda, mas não deu pra mim levar. Chegou uma mercadoria importante na loja, né? Então estamos levando na terça-feira, mano. Lembrando o probleminha, né? Já falei pra vocês aí, fiz um vlog mostrando. Ela tá com problema no regulador de voltagem, né? Essa aqui é a terceira bateria que eu já troco, mano. Já queimei duas baterias com essa parada. E essa bateria é nova, então tava evitando de dar o rolê de acontecer isso de novo, né? Que do nada começa a ficar um cheiro fedido do caramba, mano. Aí eu percebi com o Tato, né, da mecânica lá de Ribeirão. Ele falou que a bateria, o ácido que tava queimando, mano. Isso aí faz até mal. E queimamos o farol também da frente, os dois. Luz alta e baixa, queimou, mano. Fui tentar fazer uma chupeta, né? Pra levar a moto pra Ribeirão. Sem ter que pôr a bateria nova, mas não deu certo. Não funcionou. Então é isso aí. Tamo com a flautinha do 4 em 1. Vamos evitar um pouco aí barulheira aí, né? Então é isso aí, galera. Muito obrigado a todos vocês inscritos aí, né? Chegamos aí a 10 mil inscritos. Já passamos, já estamos quase 10 mil e 100, mano. Muito obrigado mesmo. Tá rolando um sorteio, tá? No meu canal. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva e participe. Molecada, tá frio, velho. Tá frio pra caraca. Nós vamos de boa também pra não forçar a bateria. Não dei uma calibrada nos pneus. Esqueci a moto. Ficou mais de um mês parada na garagem. Então é isso aí. Vamos com Deus. Vamos de boa. Vamos trocando aquela ideia monstra. E é isso aí. Então, galera. Investir forte no canal aí em games. Já desde criança, né, mano? Eu gostava. Sempre joguei Resident Evil. Eu lembro da primeira vez que eu comprei meu PC. Eu montei ele aqui mesmo na minha cidade, né? Paguei na época 3.500 reais, mano. Isso aí, nossa. Antigamente isso aí era foda, velho. Era dinheiro pra caralho. Hoje... Hoje com o preço tá tudo caro, né, mano? Você já sabe. Mas mesmo assim... Eu rodava... Need for Speed Underground 2. Aquele primeiro Need for Speed, né? Na verdade era o segundo, né? Mas era o primeiro, assim, dos top mesmo. E... Caraca, mano. Tava tentando achar macho. Já tava em cesta. E rodava pra caralho. Jogava muito, mano. Jogava muito, mas muito. Jogava no joystick mesmo, né? No teclado e no mouse. Aquela época lá não tinha essa parada de controle de Xbox aí. Tinha aqueles controles universais, mas que lá era uma droga, mano. E... E eu sempre tive, né? E meu irmão sempre teve. Aí eu falei... E por que não? No final de semana eu jogo direto. Da noite eu jogo direto. É... Eu sou um cara acidentado, né? Sofri um acidente de Hornet. Pra quem acompanha meu canal um pouquinho mais do início aí. Sabe, né? Já fiz várias cirurgias. Ainda tô com meu braço quebrado, galera. Infelizmente eu vou ter que tomar coragem e ir pro HC. Né? Que é o hospital do campus. Aqui de Ribeirão Preto. Caraca, mano. Que cheiro. Gente, queimado. Se for tava, essa pô tá queimando de novo. Mas eu acho que não. Acho que é um caminhão na frente aí. É... Voltando. Vou ter que criar coragem. Ir pro hospital, mano. Dar a entrada lá. Fazer tudo certinho, direitinho. Pra ver se a gente consegue uma operação aí. Mais uma vez do braço. E isso que vai acontecer. O canal vai ficar parado de moto. Porque eu não posso forçar o meu braço mais uma vez. Eu já fiz esse esforço. Um pouco de erro disso aqui tá quebrado. É um pouco meu mesmo. Tá? É... É um pouco também do meu organismo. Chegou o documento, tava caindo. Um pouco é do meu organismo. Um pouco mais lento. É por isso que você não vê eu me arriscando. É por isso que você não vê eu dando top speed. Né? É por isso que você não me vê fazendo algumas loucuras aí, mano. Já é loucura estar em cima da moto. Tá? Pelo meu grau de cirurgia que eu fiz da perna, né? Do braço, mano. Já era uma loucura, já. Mas isso aqui é uma paixão. Aí eu gosto. Desde criança eu sempre quis ter minha moto, mano. Nessa vida aqui a gente tem que... Tem que aproveitar todas as coisas boas. Né? Já passei fome, já passei necessidade, mano. Porque o meu pai e minha mãe não tinham nada, cara. Meu pai trabalhava na roça, véi. Aí sempre de família meu pai teve um rancho, né? Aí meu pai vendeu o rancho. Meu pai tinha um carrinho lá baratinho. Aqueles golzinhos quadrados, GT, mano. A bagulha era caindo aos pedaços, véi. Né? E meu pai vendeu, comprou, alugou um salãozinho. E a gente abriu uma lojinha. Nesse tempo eu não trabalhava com ele. Trabalhava com meu tio na ração, vendendo ração. Aí depois de um tempo, de uns meses, eu fui junto com meu pai, né? Pra ajudar. E... Faz 12 anos que a gente já tem a loja, né? A gente expandiu. Porque ficou pequeno esse salãozinho. Esse salãozinho hoje é o nosso depósito. Graças a Deus, com muita luta aí, a gente superou tudo aquilo. Mas é isso aí. Nessa vida é só luta, mano. Só luta. Desde a hora que você acorda, você já começa a gastar. Né? Já pensei em morar sozinho, mas... Mas morar sozinho é muitas responsabilidades, né? Conta de luz, conta de água. Internet, que eu uso muito a internet. É. E... Comida, né, mano? E dependendo do lugar aí, você tem que pagar aluguel. Se a casa não for sua. É foda. Muito foda. É... É uma coisa pra me distrair a cabeça. Eu não sou de sair do final de semana. Todo final de semana. Muito difícil de eu sair, né? Minha namorada faz faculdade. Rolé de moto, pra vocês terem uma noção, tá difícil, mano. Por que tá difícil? Porque... É... No sábado eu trabalho na loja, né? Das nove às sete. Então, a maioria da galera que eu conheço, eles vão no rolê de sábado. Pra mim já não dá. Pra mim já não posta esse privilégio aí. Né? A não ser quando for alguma... Alguma... Evento igual Barretos aí, né? É... Vamos de boa aqui. Porque eles sempre tem polícia com pistolinha, né? Eles ficam ali do lado de uma placa. Eu acho que eles estão lá, ó. Aqui é 90. Então, vamos de boa. Né? Acho que não tá hoje não, mano. Sei lá. Os caras ficam bem camuflados, mano. É... Então, não dá pra mim ficar saindo, velho. É, eles estão do outro lado aqui, ó. Do lado direito eles estão, ó. Hoje, ó. Olha lá onde eles estão ali, ó. Não é, ó. Não, não é não, mano. Ô, tia. Se assustou, hein, velho. Mas eles ficam nesse ponto aqui. É... Mano, eu nem vi, velho. A gasolina tá no osso. Caraca, hein. Marquei. Saí sem carteira. Só peguei o dock. De habilitação. Beleza. Então, rapaziada. É... Vamos lá. Então, não dá pra mim ficar saindo, velho. Todo sábado. Não dá, não dá, não dá. E domingo, o que acontece? Domingo é um dia que a família, a gente não abre mais a loja. Então, a gente acaba passando junto. Né? Na parte da manhã. Eu acordo bem cedo no domingo. Ao contrário de muitas pessoas. Eu acordo bem cedo. Aproveito o meu dia. Faço todas as minhas coisinhas. Né? Lavo minha moto. Lavo o carro do meu pai. É... E vou fazendo as paradinhas, né? Quando tem corrida. Que nem agora, domingo passado, teve a MotoGP. Eu acordei seis e meia da manhã pra assistir, mano. Terminou mais de dez e pouco da manhã. Terminou. Porque a corrida teve uns problemas lá. Foi parada. Reiniciaram ela. O bagulho foi tenso. E... Vamos direto, tá? Com o vídeo, tá? Qualquer coisa a gente faz uma corta... A gente corta aí e faz duas partes. E... Então, depois do almoço, a minha mãe vai pra casa do meu avô. Né? Ela vai cuidar do meu avô, que é acamado e tal. Então, a gente fica em casa aí junto, né? A gente faz alguma coisa. Ou assim, a gente sai pra almoçar. Então, às vezes também, quando tem algum rolê de domingo, eu também dou um pouco de preferência pros meus pais, minhas... Meus pais, né? Meu pai e minha mãe. E... E é foda, né, velho? Aproveitar o velhinho e a velhinha, né, mano? Meu pai já quase morreu. O pai infartou em São Paulo. O bagulho é tenso, mano. A gente tem muito tempo ainda pra frente pra dar rolê. Pra sair. Tô com... Vou fazer amanhã... Né? Aniversário. Amanhã é meu aniversário. Quarta-feira, dia 29 de junho de 1989. Então, é isso aí. Agora, vamos tomar um pouco de cautela aqui, tá? Começa o negócio a ficar embaçado aqui. Galera, pretendo trocar o 4 em 1. Né? Queria mudar um pouco aí o estilo da moto. Tô pensando também em trocar de moto. Né? Meu sonho mesmo era uma BMW S1000RR, mas... Não vai ter jeito, mano. A gente vai ter que, né, adiar um pouco o sonho. Tô pensando numa SRED, mano. Já vi duas SRED aqui em Ribeirão, top. Pensei em pegar outra Naked, trocar pra uma CB1000. Quem sabe depois trocar pra uma GSX, né? Suzuki. Adoro a Z1000, mano. Isso aqui, pra mim, é um sonho realizado. Já pensei também em voltar pra uma Hornet. Sabe aquele... Aquela paixãozinha pela Hornet, mano? Hornet! É Hornet! Sempre quando eu vi, o cara, olha a Hornet. Olha a Hornet. Olha que nome louco, é Hornet. Né, mano? Pro conforto também, né? Uma XJ, mano. Bem confortável. Pra cidade, é uma moto leve. Ágil, né? O Z1000, ele é meio brutona, velho. O Z1000, você tem que ter um pouquinho de braço aí. Né? Porque o negócio é meio tenso. Só que o negócio fica meio cabuloso. Eu vi um cara, uma vez, que sofreu esse dente aqui, ó. Bateu num poste desse, mano. Eu nem sei como. Tamo quase chegando já, rapaziada. Tamo quase chegando aí. Vamos aqui pra faixa da esquerda. Então é isso aí, rapaziada. Aquela ideia, né? Pra vocês aí. Pra vocês me conhecerem um pouquinho mais. O canalzinho tá crescendo, graças a Deus. E como eu disse, uma vez que eu tava vindo de viagem, né? Com os vídeos aqui de moto, os vídeos aí de game aí. É pra você ir pros meus filhos no futuro. Olha o que o pai fez. Olha pra onde o pai foi. Olha que legal isso aqui quando eu era, filho. É, tudo vai... Cada vez as coisas vão melhorar, né? As coisas vão melhorar cada vez mais. Tecnologias, as motos. Então é legal a gente, né? Tu já pensou pra parar? Já parou pra pensar? Antigamente, seus pais, mano. Nem celular tinha, o bagulho era mó estranho. Os videogame e tal, mano. Nossa! As motos, né? Você tá vindo, tua, mano. Então é isso aí rapaziada Não vamos abusar né mano Não há necessidade disso aí Mandar um salve a todos vocês inscritos aí né Em breve vou fazer um vídeo de salve aí Pode comentar alguma coisa galera O que vocês acham Se vocês tem alguma dúvida né Em questão alguma coisa aí da morte Alguma coisa de mim Se tiverem alguma dúvida Alguma coisa de computador né Não sou um expert mas Tô muito satisfeito com o computador que eu montei Hoje é fácil né galera Hoje é simples mano Cinco peças você já monta o computador né Antigamente também mas é Hoje tem um mercado maior pra isso né Tem muito mais coisa Mas é fácil velho Hoje tudo é compatível né mano Então é isso aí rapaziada Já tô chegando aqui no Tato Racing Vou finalizando esse vídeo por aqui Não esqueça de avaliar e deixar aquele like Beleza? Aquele abraço rapaziada Fiquem com Deus Opa! Aquele abraço Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Fui! Fui!